Opa, opa, beleza, beleza! É, sua agenda já na área e aí, porque chegamos ao fim de mais um mês. Júnior já apontando aí, o que não falta são opções pra você sair, é, quer ver só? Então, vamos que vamos! E hoje já vem pra São João, isso mesmo, a quadrilha sai de baixo, se aquece e convida a todos a participar do Marília Ventos, juntamente com a banda Pra Mexer, Bill Martins e ainda a participação especial de Cauê Carvalho. E tem também sexta Roots especial direto do vinil com o DJ Rubinho Star de Fortaleza, Ceará, um dos maiores colecionadores de vinil de reggae do Brasil, a partir das 20h no Pinga Suol na Volta Redonda. A sequência de abertura é por conta da nação Roots Drags e a participação também de colecionadores de discos de Caxias Isaac Colecionador, Júnior Pedras e muito mais, a entrada é liberada. Amanhã, sábado, você vai conferir a festa no Bar do Zé Quati, a partir das 21h do bairro Campo de Belém, com forró legal e marinheiro, não percam! Sábado, dia 31, a partir das 19h, será realizada a festa das mães do Campo de Belém, com sorteio de presentes e apresentações, danças. O local da festa será na rua Santo Antônio, no bairro Campo de Belém. E a festa não para, continua no sábado, dessa vez no Barbaçu, tem paredão perfeição a partir das 4h da tarde. E no domingo, tem mais pancadão pra você, é, também com paredão perfeição e forrozão tropicais, a partir das 4h da tarde. Neste domingo, dia 1º de junho, no Bar Chica Bá, no bairro 13 dela, tem um bingo beneficente especial pra você, com muitos prêmios, dentre ele, um ventilador de mesa. Tudo isso a partir do meio-dia, no valor de 2 reais a cartela, hein? Vai lá com a fira! Também no domingo 1º de junho, haverá uma tarde alegre no balneário Maria do Rosário, no Bar Ojo Mar, começando às 14h com forró no grau, não percam! Entra Junho, sai Maio e a agitação continua aqui, é, agora é só você curtir e se divertir à vontade. Mas lembre-se, com muita responsabilidade. Fique com Deus, até a próxima sexta, tchau, tchau!